Doutora Elisa Serra, ontem a senhora não estava em plenário, tinha feito uma viagem e foi colocado em votação o projeto 030. Como a senhora interpreta essa ação? Bem, eu acho que foi uma nova política com a qual eu não compactuo. Foi entrada esse projeto em regime de urgência. E quando todos sabiam da minha posição contra a aprovação desse projeto, nós já tínhamos discutido isso anteriormente, considero uma manobra, mais uma manobra. Porque todo projeto tem de estar na ordem do dia, na véspera, com 24 horas, que foi até uma solicitação minha. Então, achei que foi um oportunismo político. Por que a senhora não concorda com esse projeto? Esse projeto, ele vai beneficiar, mais uma vez, aqueles que são os indicados. Lógico que você tiver uma administração, pessoas gabaritadas para ocupar aquele cargo, mas pessoas ali também, que têm algum parentesco com agente político, com certeza, aquelas que têm algum relacionamento com agente político vão ser indicadas para o cargo. É por isso que eu não concordo com agente político, acho que é uma desvalorização do funcionário que realmente trabalha, que é o que realmente produz. As pessoas que são indicadas, elas não têm o gabarito para estar nesse cargo ao qual elas estão indicadas. E mesmo sendo já os funcionários, como é o projeto 030, nós sabemos que é o que eu falei, é o que indica mesmo. Porque vai privilegiar alguns, em detrimento de outros, os parentes de político vão sim ser privilegiados, em detrimento dos funcionários. E outra coisa, isso aqui nós legalizamos a ilegalidade e nós moralizamos a imoralidade. Então, sabia-se que eu sou contra e ainda continuo contra e fico inclusive assim, atônica de um projeto que é ido para plenário, na minha ausência, quando se sabia da minha postura e ter sido votado, favorável. É por isso que eu sou contra, porque são as barganhas políticas do prefeito que ele está pagando as contas dessas barganhas políticas. Então, não posso concordar com uma coisa dessas, não posso factuar com essa moralidade.